Ô, 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 samurai, tu toca esse negócio direito, viu? É pras novinhas sentar, mas sem maldade Telefone pra contato é o 739-8217 1577, é o número do sucesso, né, Macujete? Falei certo, Macujete? Fala pra mim aí, Macujete Uh, doitada A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de painho, ela senta sem parar A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de painho, ela senta sem parar Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta com maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta na maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela sentou com maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, tão sozinho, sola, sola menino Sola esse negócio samurai, muito soitado Uma dois pés pra unir os CDs, estourado em todo o Brasil, tamo junto rapaz A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de painho, ela senta sem parar A novinha diz que tá, tá doidinha pra sentar No colinho de painho, ela senta Já tá sentando menino, ô menino, a pessoa pensa maldade Mas menino, manda uma lozão esperta, o meu parceiro gera o CDs O moral de São José do Colônia Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta com maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela sentou com maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta com maldade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade No colinho de painho, ela sentou com maldade Eu vi, viu, Maduja? Tu viu, meu? Pois é, olho vivo e boca fino, meu Uh, coitado! Telefone de contato 982-19-1844 ou 982-37-1577 Não toca a música do telefone muito, amado Uh, coitado! Ô, ô, maconjeco! Tu fica quietinho do jeito que amanhã te ensinou, menino Ô, maconjeco! Que tiro foi esse, hein, maconjeco? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Uh, coitado! Um alô especial pra vida, o Chica Banda Não manda um cerveja, de jeito comigo Tô com essa vez estourada em todo o Brasil Que coitado! Mas menino, manda um alôzão, espéto Meu parceiro, gério, cerveja, humoral Que tiro foi esse, hein, me tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, hein, me tiro foi esse que tá um arraso? Samba! Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Vai samba! Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Que casagem de causa Que é samba a gente pisa Que é casagem de causa Quem olha o nosso bom de pisa Que casagem de causa Que é casagem de causa Quem olha o nosso bom de pisa Vai samba! Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara das amigas Vai samba Desfila com as amigas Vai samba Júlio, coitado Júlio César C-10 R-F-C-10 F-D-F-C-10 André-F-C-10 Tornado C-10 É picoco, menino Que tiro foi esse, hein, me tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, hein, me tiro foi esse que tá um arraso? Samba! Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Que é casagem de causa Quem olha o nosso bom de pisa Vai samba Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara das inimiga vai samba Desfila com as amigas Samba Na cara das inimigas vai samba Desfila com as inimigas vai samba Na cara das inimigas vai samba Joga isso aí rapaz, joga isso aí sombra Opa, opa, cojeca Essa tá estourada, meu cojeca Em todo o paredão E logo os paredões A recém do verão Verão 2018 CD volume 2 Estourada em mim Que eram CDs em moral As eram CDs Coitado Já tá gravando aí, samurai? Ô menino, me avisa aí que eu não sei esse negócio não, rapaz Vamos levar o trabalho a sério É a fila dos paredões, rapaz Coitado A Margarida diz que tá Solteirona pra quicar Ela quica bem gostoso Faz o ex delirar O mundo roda, fila, anda A catraca gira Se o ex sentiu saudade Volta pro final da fila O mundo roda, fila, anda A catraca gira Se o ex sentiu saudade Vamos quicar? Quica, 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 quica Quica, quico, popozão Vai descendo bem gostoso Na frente do paredão Quica, 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 quica Quica, quica, pico, popozão Vai descendo bem gostoso Na frente do paredão Quica, 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 quico, popozão Vai descendo bem gostoso Na frente do paredão As meninas ficam todas assanhadas, viram o bumbum e começam a ficar bem gostoso Ô Margarida, ô Margarida, eu não vou nesse país não Margarida Ô meu Deus do céu, seu corpo é uma bagunzé Ô coitado Manda um alô de perto pra Balbino Cezês, Alex Cezês, com moral da chulé A Margarida diz que tá, solteirona pra quicar Ela quica bem gostoso e faz o ex delirar A Margarida diz que tá, solteirona pra quicar Ela quica bem gostoso e faz o ex delirar O mundo roda, fila anda, a catraca gira Se o ex sentir um soldado e volta pro final da fila Quica, 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 quico, popozão Vai vestendo bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quico, popozão Vai vestendo bem gostoso na frente do paredão E quica, e quica, e quica o popozão E quica, e quica Bota o popozão, bota o popozão Vira pro novinho, vai, vira, vira, vai O popozão, e quica, e quica Ui, doita Quica, 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 quica o popozão Ela desce bem gostoso na frente do paredão Quica, 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 quica o popozão Ela desce bem gostoso na frente do paredão Ui, doitado Mas menino, ô Margarida, tu sabe dançar demais, Margarida, tu sabe dançar demais, Margarida, mas menino, não dá uma loucura, certo, meu parceiro, gente, você dá certo na barra, o que está dizendo que eu ganho Ui, coitado O Iga Zez, Tali, seu Cez, do Moral de Léo, menino Gustavo Zez, tamo junto, misturado, rapaz Mas menino, isso ainda é isso, Margarida Telefone pra contato é o 73982013121, contrato que a gente vai fazer show massa dessa galera Ui, coitado Alô, novinha, põe a mão no chão, fica no 24 pra brocar no paredão Alô, novinha, deixa de emoção, fica no 24 pra brocar no paredão Ô, vai de popô no chão, vai de popô no chão E vai de popô no chão Ui, coitado E vai de popô no chão E vai de popô no chão E vai de popô no chão Ô, 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 macrujeco Essa é minha antiga, macrujeco As novinha vai descer de popô no chão Não é, macrujeco? Sim As quilômetros paredão estourando em todo o Brasil Alô, novinha, põe a mão no chão Fica no 24 pra brocar no paredão Alô, novinha, deixa de emoção Fica no 24 pra brocar no paredão Vai de popô no chão 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 Ui, coitado Mas menino, manda uma lozão esperta O meu parceiro já é o CD O moral de São José do Colônia Uma lozão esperta, rapaz, tá o Nilson, o CD O moral, o Rukinho, o CD Rapaz, Trapa e o P3 Estourado em toda a Bahia e todo o Brasil Mas menino, na taca, produções e eventos Ui, coitado Ô, ô, macoseco Tu fica quietinho aí no estúdio de Jubeba Gravações, macoseco Tu fica quietinho aí do jeito que mamãe te ensinou, menino Mas menino, eu não sei cantar esse negócio não, menino Vai, Ligerinho Então só com sua batida aí Ui, coitado Mas menino, manda uma lozão esperta O meu parceiro gera o CD O moral de São José do Colônia Ui, coitado A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite ela vai botar pressão A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite E desce até o som E desce até o som Quicando com o bonoção Quicando com o bonoção Quica, ô quica Ô quica, ô quica o bonoção Quica com o bonoção Quica com o bonoção Ô quica, quica Quica com o bonoção Ô menina, me ensina que tá esse negócio aí, menina E quica, e quica E quica o bonoção E quica, e quica Uuuu, coitado Vai sair ligeirinho RFC3, seu pico Dizem pro nome que estamos juntos A menina assanhada sobe no paredão Depois da meia-noite Ela vai botar pressão A menina assanhada Sobe no paredão Depois da meia-noite Ela vai botar pressão Quica com o bonoção Quica com o bonoção Quica com o bonoção Uuuu, coitado Quica com o bonoção Quica com o bonoção Quica com o bonoção Ô quica, quica, quica Kika, kika no bumbum noção Kika, kika, kika Kika no bumbum noção Kika, kika, kika essa bunda noção Kika, a minha lá no paredão Faz bem assim com o bumbum Kika, kika, kika Kika no paredão Kika, kika, kika Pega no paredão, fica mais gostoso Pega no paredão Kika no paredão Kika no paredão Nossa, sobe o zedinho Menino Esse dedo é de mola, é, meu? Uh, coitado! Mas menina Uma menina me choupa no bairro dos novinho Deixei meu galo, marco o jeque em casa E fui lá sentar Pois tem que ir Foi no baile dos novinho Só parou de sentar Pois eu vi um sapequinha Não parava de me olhar Foi no baile dos novinho Só parou de sentar Pois eu vi um sapequinha Não parava de me olhar Eu fiquei de boa Fui kika no calcanhar Fiquei no calcanhar Fiquei no calcanhar Basta aí, ligeirinho Mas menino, mas dá uma lozão Espero meu parceiro Gere certezo Moral de São José da Colônia Uh, coitado! Juntos e gravações Tamo junto misturado Foi no baile dos novinho Só parou de sentar Pois eu vi um sapequinha Fiquei no calcanhar Fiquei no calcanhar Fiquei Mas rapaz Eu nem ia nesse baile Mais uma amiga me chamou E eu fui Deixei meu galinho lá em casa chorando Marco Jeco Ô, Marco Jeco Eu vi aqui no baile dos novinhos Concentado Eu vi Uh, coitado! Uh, coitado! Mas menino, mas dá uma lozão Espero meu parceiro Gere certezo Moral Mas rapaz Os novinhos de hoje em dia São tudo experientes Viu? Rapaz, solta os olhos e paredões Uh, coitado! Os novinhos experientes Gostam de emoção Tomando catuaba Ele quer chamar atenção Os novinhos experientes Gostam de emoção Tomando catuaba Ele quer chamar atenção Eu deixo bem gostoso Eu deixo bem gostoso Eu deixo bem gostoso Balaçando o popozão Eu deixo bem gostoso Eu deixo bem gostoso Eu deixo bem gostoso Rebolando o popozão Eu desço bem gostoso, eu desço bem gostoso, eu desço bem gostoso Uuuuh, doitá Liseirinho nas peças, surf lá dos paredões Anojos e gravações, tamo junto e misturado O novinho experiente, gosta de emoção Tomando capoaba, ele quer chamar tensão O novinho experiente, gosta de emoção Tomando capoaba, ele quer chamar tensão Eu mexo o popozão, eu mexo o popozão Eu mexo o popozão Eu mexo o popozão, eu mexo Eu mexo o popozão, ele quer botar pressão Eu mexo o popozão, eu mexo o popozão Eu mexo o popozão Aí lá no paredão, as meninas pegam no paredão Empinam o popozão e descem até o chão E desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Ele gosta de emoção E desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Ele gosta de emoção Rapaz, quem manda um forte abraço pro meu parceiro Ronilson Ô Ronilson, tamo junto e misturado Rapaz, eu sou a filha dos paredões É Natália, produção e serventos Essa é pra as meninas descer, maluco, maluco, né? Mago Zeca É a filha dos paredões, rapaz Ui, coitado Na frente do paredão Ela acenda só pra mim Vai descendo bem gostoso Com seu corpo bem molinho Na frente do paredão Ela acenda só pra mim Com seu corpo bem gostoso Ela faz molim, 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 molim Vai molim, 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 molim Molim, 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 molim Vai molim, 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 molim Ela infina só pra ele, só pra ele, viu menino? Na frente do paredão, ela acena só pra mim Vai descendo bem gostoso, com o corpinho molinho, molinho Na frente do paredão, ela acena só pra mim Com o swing da filó, com o corpinho molinho, 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 molinho Ou vai molinho, 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 molinho Ou vai molinho, 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 molinho Ela empina só pra ele, só pra ele, mano, velho É, 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 só pra sua muralha, rapaz Molim, 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 molim Ou vai molim, 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 molim Ou vai molim, 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 molim E vai molim, 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 molim Ela empina só pra mim Ui, coitado Manda um vosso abraço pra minha divulgadora estourada Lavinha, Cedeis, Alagoas, tamo junto e misturado Ítalo, Cedeis, humoral, tamo junto Rapaz, é muita gente demais Mas use gravações, tamo junto Gustavo Cedeis, o que for Ui, coitado Mas menino, madame, alozão, espeto Meu parceiro, Gere, Cedeis, humoral de São José do Colônia Ui, coitado